O Zezé, você sabe o que quer dizer, flagela três noitada? Flagela é quando fulano sofreu um flagelo, é uma tragédia. Que três noites, legal. Você é a pessoa, o cara leva um canto de carroceria. Eu tô aqui tomando um café brasileiro. É o maior colega, mais boiadeira pra tomar um café brasileiro. Tá quentinho, tá bom pra caramba. Café brasileiro, um grande abraço aí. A Mitsui Alimentos. Café brasileiro, patrocinador aí do programa Revista Sertaneja. É a galera da Pemasa, viu? Passar aí, dar um abraço na rapaziada. E tem uma palestra aí pra nós fazer também aí com a galera. O Alexandre, a todos aí do café brasileiro. O Mitsui Alimentos, dá pra trabalhar aqui, ó. Café brasileiro, beber esse golão aqui. Tá quente também as fumaças aí, ó. Tá quente mesmo, velho. Não é cenográfico, não. O Sara e Lívia, a gente tava falando agora aqui da volta da balada, desses modão aí. Hoje vocês estão cantando aonde, com frequência? Arizona, os shows não pararam, né? A gente, graças a Deus, a gente não parou no tempo. Como diz o outro, a gente teve que acompanhar o cenário que ele vem acompanhando. Mas claro, com a nossa essência, que é os modões no meio dos shows, né? Acústico ainda rola muito, né? A gente, a gente não faz mais o acústico, mas a gente faz um projeto que chama Irmãos. E nesse projeto é nós e os nossos irmãos, Júnior e Nando, né? Família inteira cantor. E a gente faz um projeto que é só com o modão. E aí, nesse projeto é acústico. E como é que faz pra gente trazer os irmãos aqui? Na hora que você quiser. Semana que vem. Fechou. Fechou. Então tá, essa semana tá Sari Livre, e semana que vem tá o... Os Irmãos. Como é o nome dos dois agora? Júnior e Nando. Ah, o Júnior e Nando. É o Júnior e Nando. Continua o Júnior e Nando. O projeto chama Irmãos. É um projeto onde a gente tava meio cansado de cantar só essas coisas que tá acontecendo. E não é um projeto diferenciado, onde a gente trabalha de forma diferente, né? E aí, a gente colocou esse nome porque somos irmãos. Então, irmãos. Não, irmãos de sangue mesmo. De sangue. Então, canta uma dessas derramadas do projeto aí. Vamos lá. Se ligar o rádio por acaso E de repente ouvir a minha voz Não mude de estação Escute o coração de quem te ama Eu tenho tanta coisa pra dizer E gostaria que chegasse até você Por isso é que eu te peço, por favor Não desligue o rádio Eu vou cantar a música que um dia Você ouviu pela primeira vez Em minha companhia Falando de amor e ilusão Eu quero te dizer que te preciso Que continuo sendo aquele amigo E quero estar contigo Mesmo sendo assim Em forma de canção Não desligue o rádio Escute a minha voz Eu ando tão sozinho Eu ando tão sozinho e não consigo entender Eu e você já fomos nós Não desligue o rádio Não desligue o rádio Escute essa canção É a única maneira que aceitará chegar Até seu coração Sara e Lívia Não desligue o rádio O Gaújo, vamos fazer uma amargurada aí? O que é feito daqueles beijos Que eu te dei Aquele amor cheio de ilusão E foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas E me fizestes Não se importando Que o nosso amor Vieste a morrer Talvez com o outro Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz Com o seu amado Eis aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Vê as que ainda Te posso ajudar Vai com Deus Sejas feliz Com o seu amado Eis aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Mas se tiveres Algum fracasso Vê as que ainda Eu posso ajudar João Neto e o Viola Opa não João Neto O Viola está aqui É o Caio Prado e Samuel Estou invertendo nos nomes aqui O Caio Prado e o Samuel O Samuel Sua família Vende músicos É É basicamente sim Meu pai Sempre tocou na igreja Eu cresci também na igreja Por isso que você falou Do nome de dupla Evangelica Ah você é evangélico É Daí meu pai me ensinou Tocar violão E a gente cantava lá na igreja também No coral e tudo mais Levita você É isso aí Amém Amém É incrível né cara Assim Elvis Presley era batista Michael Jackson era testemunho de Jeová E assim os grandes nomes da música Whitney Houston era da igreja batista também Grandes nomes da música aí Teve Era sempre um berço ali né A música ela é realmente um dom É expressão do sentimento E a gente sabe que o inimigo aí O Lucifer ali O satanás Ele era músico no céu viu Pra quem não sabe Lucifer era músico É verdade Ele era o maestro Principal né Era o anjo regente Ele era maestro Por isso que a gente ouve música Tem música que você ouve assim Você se aproxima de Deus E tem outras que o cara já inverna Faz cada besteira Escuta Rapaz Você tá louco Inclusive mandar um abraço Pro povo lá de casa Minha mãe Meu pai A galera que tá assistindo Obrigado mesmo Fala o nome deles aí Como é o nome do seu pai Dona Maria Deixa eu namorar a sua Deixa eu namorar a sua Fazer um rei Fala aí Maria Mandar um grande abraço Aqui pra uma galera Tá lá no bairro Duque de Caxias né Deixa eu ver A Maria A Leandra Taques E também O João Lucas No bairro Duque de Caxias Obrigado pelo carinho Da audiência de vocês Sempre ligado aí No revista Sertaneja Que tá mandando abração Pra vocês aí A Indianara Que por sinal É a que faz o fruto Das delícias Que essa garganta Proporciona Quem gosta dos olhos Quem gosta da remela Tá ali coitadinha Meu menino vai pro céu Não tem nem Contestação O João Neto e Hugo Viola Que vocês estão plantando da vida Além de cantar Vocês estão se apresentando aonde? A gente tá fazendo bastante Evento particular Quase a gente tá tentando Fazer barzinho Mas vocês têm atividade de vocês É a gente trabalha Além da música Além da música Vocês trabalham Você trabalha ou canta? Não eu trabalho Eu tô uma raiva disso aí Cara Por que? Às vezes Você conhece uma pessoa E tá conversando Ah o que você faz da vida? Ah eu sou músico É e o que mais? Você trabalha? Você não trabalha Além do cantar você trabalha né? A gente estuda também Além disso Você tá fazendo faculdade né? É nós dois fazemos o Tecnia Lá na UF Ah então vai enfiar Um abraço pro povo do curso aí Todos os universitários do Brasil Um abraço Os espalha bosta né? Porque tem aqueles que pisam na bosta Esparram a bosta na vaca Tá bem lembrado Mas o João Neto e o Hugo Viola Vocês estão Vocês trabalham com o que também? Eu trabalho na área de segurança eletrônica E o Eu trabalho de jardineiro Ah você é paisagista né cara? É verdade Eu tô tentando lembrar Eu falei Cara tem uma dupla que vem aqui Que legal Eu acho bonito demais Eu gosto muito Sabia disso Sou apaixonado por jardinagem Quando eu tô com o tempo livre O que eu faço é isso aí também De coração mesmo Vocês não estão se apresentando Em nenhuma casa então? Não por enquanto não É Casa fixa não Se chamar nós vai né? Opa estamos dentro O telefone tá passando na tela aí Canta pra nós aí Uma dão bem alegre aí Pra rapaziada Vamos O pagode do Gago? Vamos lá Vamos mandar um pagode também aqui Isso aí é do Delay Dorivan né? Isso Delay Dorivan essa música Quase dois metros de altura Aparecendo um furacão De Maturosa São Carlos Atrás da festa do bião Já fez com a hora e meia Aparecendo um avião Com o nome dele é de Fulho Apelido de Negão Para quem não conhecia Eu já dei a descrição Saindo de Rio Preto Pembalesse na cantar A sua F mil preta Aparecia até voar A outra passagem do carro Foi obrigado a rezar Quando ele buzinou Fiz falar mas radejou É sai Sai, sai, sai É sai Sai, sai Sai da frente Eu vou passar Ele não se tivindou Parecia até brincar Na vez que corria A menos comecei a perguntar Sou a terra em Mato Grosso Em São Carlos Como está Outra passagem do carro Sa, sa, sai Eu vou passar A daguice me pegou E assim tentei falar Agora que eu tô é Ful, ful, ful Fudido Fudido Esse trem ainda vai capotar Saindo de Rio Preto Pembalesse na cantar A sua F mil preta Aparecia até voar A outra passagem do carro Foi obrigado a rezar Quando ele buzinou Fiz falar mas radejou É sai Sa, sai É sai Sai, sai Sai da frente Eu vou passar Meu Deus Eu vou passar E eu vou passar E eu vou passar